Nossa, o Lucas foi sensacional nesse final, porque ele fala, não, mas não foi depois da treta, foi antes da treta de vocês que vocês falavam essas coisas de Brando e Matheus, né? Então tá aí pra cara do Albert lá no chão, pra mostrar de fato as falsidades, porque se teve um casal mesmo assim, que foi falso mesmo, que teve atitudes falsas, foi a Albert e a Adriana, tá? Isso aí não tem como negar, pessoal, toda vez que eles iam pro quarto, eles estavam ali na sala falando com aquele casal, falando normalmente, falando bem, falando tudo certo, eles iam pro quarto, eles começavam a falar mal, meter o pau naquele casal que eles tinham acabado de conversar, como se tivesse tudo legal ali naquela hora na sala, mas chegando no quarto não tá tudo legal, tá tudo mal, tá tudo errado, e aí eles falavam um monte de coisa no quarto junto com a Adriana. Então isso pra mim é falsidade, né? E fizeram muito isso, tanto que o Lucas fala aí, mas não, não foi depois da treta, foi antes da treta de vocês que vocês já falavam essas coisas. Enfim, vou deixar um recadinho rápido aí pra vocês, pra quem quer aprender a ganhar dinheiro usando apenas o celular, tá bom? Até lá. Olha só, se você ainda não sabe, mas o seu celular é uma máquina de primidinha, é isso mesmo, você utilizando apenas o seu celular, você consegue fazer muito dinheiro no mercado que tá hoje. Esse aqui é um pouco dos meus resultados que eu obtive através, utilizando apenas o meu celular e uma conexão com a internet. Não é uma promessa falsa que eu tô te fazendo, não ia colocar a minha cara tapa à toa. Então eu separei pra você um mini curso gratuito, tá? Sem curso nenhum pra você, porém, são só pras 10 mil pessoas que me chamarem lá no WhatsApp agora.